Ah, maquiagem, com certeza. Nossa, maquiagem. Com certeza, maquiagem. Ficando aí uns 30, 40 minutos. Rapaz, eu não sei, só sei que um dia eu... Ela falou assim, ó, vou maquiar. Aí eu fiquei esperando assim um pouquinho na cama, dormi. Pra mim, uns 40 minutos, fácil. Acordei depois de uma hora. Ela vai negar, mas é mais ou menos isso. Ah, não, melhor. Ela além de não terminar de se maquiar em casa, ela vai se maquiando no carro, às vezes. Pra mim é muito simples, é igual passar gel no cabelo. Você vai lá em 5 minutinhos e tá pronto. Cara, é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Porque eu chego até aí no quarto pra conferir o que ela tá fazendo, mas de fato ela tá se maquiando. Demora porque quer fazer muito detalhe, né? Tipo lápis, batom, rímel. Imaginando se ela tá no WhatsApp, tá mexendo no celular, enfim. Mas não, tá realmente se maquiando. E demora demais. Eu ponho meu óculos, nem ponho cueca. Mas não, fica ajeitando, fica vendo se tá na medida certa com o batom, entendeu? No máximo em 2 minutos. Eu acho que mais ou menos uma meia hora no máximo, assim tá bom. Uns 5 minutos. Oh, com certeza. Cedo, bora. Eu aceito, vai ser moleza. Então vai, quem? Não vai. Ó, eu sei pra onde começa mais ou menos, porque eu digo, nossa, eu vou ler. Ó, a primeira base. Então vai. A gente usa quase. E, ó,�, oi, a primeira base. E, ó aqui. Música E, ó, a primeira base. Meu Deus do céu, foi difícil demais, mas engraçado, bastante difícil. Ah, eu achei muito divertido, foi legal. Achei que eu devia ter demorado bem mais. Eu achei que ficou péssimo, porque eu não sabia pra que servia nada. Fazer maquiagem é realmente difícil. Eu escolhi as coisas mais difíceis, uma sombra preta e um batomzinho vermelho, ó. Mas até que ficou bom, batomzinho eu gostei. Precisa tomar cuidado, porque se a gente acelerar, elas vão fazendo as coisas correndo e sair desse jeito aqui na rua, vai ser pior pra gente. Foi complicado, cara, não foi nada pra qualquer um não, hein. Mas, tem que confessar, elas são de parabéns. Amor, é o seguinte, a partir de hoje eu nunca mais te acelero. Pra se maquiar rápido. Parabéns pras mulheres, que fazem maquiar sozinha, inclusive, porque eu não consegui ficar com o olho fechado e passar no outro. A lição que eu tiro, eu tenho que valorizar elas, com certeza. Parabéns, vocês são muito boas no que vocês fazem. Pode demorar o tempo que você precisar. Eu vou ligar o videogame e vou te esperar o tempo que for necessário. E nunca mais eu vou incomodar ela pelo tempo. Amor, te amo, parabéns. Eu vou ficar lá esperando e vale a pena, tá de parabéns. Rapaziada, vocês que estão assistindo esse vídeo hoje, valorize cada minuto da tua esposa maquiando. Além de difícil, demora. Olha, super difícil, parabéns pras mulheres. Parabéns para os maquiadores que fazem esse trabalho maravilhoso. Ó, tirei o chapéu e valorizei a profissão de vocês. E valorizei as mulheres que se maquiam sozinhas em casa. Valeu, foi bom demais.